Eu queria ser um anjo E não passo apenas o que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de vergonha Não peço Aonde estão os seus olhos? Quando não estão em mim Aonde estão seus passos? Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Sim Cadê o pessoal do fundo com as mãos em cima? Lá atrás, lá atrás Aqui, bancada Ou vai embora E não volte mais Ou leve a sério Ou vai embora E não volte mais Não se vê ainda mais distante Do meu amor Eu sou do meu amor Eu sou do meu amor Eu sou do meu amor Sou do meu amor Sou do meu amor Sou do meu amor Eu 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 sou do meu amor o meu, sem nenhum porquê, hoje meu coração desceu, sou duro ao seu lado, preciso te encontrar, diga se estou errado, algo me faz querer te amar, então agora é só você e eu, não tenha medo de dizer, o de você só deu, só o amor, faz o ar, meu amor, me faz te amar, só o amor, faz o ar, meu amor, vivo pra te amar o meu, sem nenhum porquê, hoje meu coração desceu, sou duro ao meu, sem nenhum porquê, hoje meu coração desceu, sou duro ao seu lado, sou duro ao seu lado, preciso te encontrar, diga se estou errado, algo me faz querer te amar, então agora é só você e eu, não tenha medo de dizer, o de você só deu, só o amor, faz o ar, meu amor, vivo pra te amar, só o amor, faz o ar, meu amor, vivo pra te amar, que eu eu não sei o amor, favour pra te amar, plaisiu a você, não tenha medo de ver semные porquê, hoje meu coração eu não sei o o que é porque a gente não gosta delas não dá, dá atéержito, eu não sou you, não sei o que é porque eu vou me agindo pra te amar, uma obra de committed plansorpio